Olá pessoal, hoje vamos falar de artistas que morreram pobres, que ganharam dinheiro sim, mas morreram numa dificuldade. Vê se você conhece esses artistas, vê se você conhece essas histórias. A partir de agora você vai ficar sabendo quais os cantores, os artistas de modo geral, que perderam tudo, não conseguiram chegar ao final de suas vidas numa situação mais tranquila. Vamos começar com Belchior. Belchior foi um compositor maravilhoso. Belchior é cearense, compôs músicas lindas e cantava também, uma maneira diferente até de cantar. Mas chegou no final da vida, Belchior até deixou um carro, é uma história real, deixou um carro no estacionamento do aeroporto e sumiu. Todo mundo procurando por ele, todo mundo quer saber onde é que ele estava. E ele foi aparecer muito depois, assim mesmo, viveu de favores, viveu na casa dos outros, numa casa de amigos, de fãs e morreu assim na miséria. Nem a dívida do aeroporto, do carro que ficou três meses parado lá no aeroporto, nem aquela situação foi resolvida. A vivência dele foi muito difícil nos últimos dias da vida dele aqui na Terra. Também tivemos um outro artista que ganhou muito dinheiro e se perdeu. É impressionante como isso pôde acontecer com Valdique Soriano. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Valdique Soriano foi um cantor muito conhecido, baiano de nascimento. Valdique Soriano ganhou dinheiro, mas perdeu tudo com as mulheres. Perdeu tudo no álcool, bebeu muito, tinha mulher para todo lado que ia. E aí foi gastando daqui, dali, dali, morreu na situação de um câncer, morreu na situação muito difícil também. Pobre Valdique. Seu enterro, inclusive, o seu velório, sabe quem pagou? Agnaldo Timóteo. Porque não tinha nem dinheiro para fazer um enterro digno, um velório digno, de um grande artista como ele, Valdique Soriano. Não deixou nada, perdeu tudo. Hoje eu posso dizer, modéstia a parte, modéstia a parte, o maior cantor desse país sou eu mesmo. Também nós tivemos o jornalista que fez muito sucesso, que é o Jacinto, Jacinto Figueira, o homem do sapato branco. Eu sou um sensual assim. Eu sou velho, eu sou honesto, fã da verdade. Nunca mais eu recebi convite ao Abujor. Nunca mais. Mas deve ter alguma razão de não te conviver. Não há razão nenhuma, porque veja bem, eu não sou mau caráter. Não sou. Sempre fui colega de todo mundo. Quanto sucesso esse cara fez na televisão. Eu mesmo o conheci pessoalmente, trabalhei com ele. E aí ele, no final da vida, estava numa situação terrível financeira. Não tinha mais dinheiro, foi internado, teve problemas sérios de AVC. E aí, meu amigo, até para pagar o hospital estava difícil. Se não eram os amigos, se não fossem os amigos, a situação financeira dele não dava para pagar nem as despesas do hospital. E ele que ganhou tanto dinheiro com seus programas de televisão. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi é outro. Que ganhou dinheiro que não acaba mais. Fazia muitos shows. Era considerado o rei do Nordeste. O rei do brega. Reginaldo Rossi, que fez sucesso que você conhece, evidentemente. E durante muitos anos, não foi dois, três, cinco anos, mais de vinte anos, jogava. Jogava muito. Jogava cartas, jogava nas patas dos cavalos. Era um viciado em jogo. E perdeu tudo também. Chegou no final da vida, já não tinha quase mais nada. Morreu com câncer. Não tinha quase mais nada e não deixou nada para a família. Para a tua mãe e para você, foi uma surpresa quando vocês descobriram que ele não tinha deixado nada. Não. Não. Não porque a gente já sabia da vida de egrada que meu pai levava. Fumando, jogando, dormindo pouco. Deixou lá um... Tinha lá uma pousada. Assim mesmo, quando foram ver, a pousada estava mais estragada do que valia. Meu pai não deixou dinheiro algum. Nada de novo. Então não tem dinheiro algum para investir aqui. O patrimônio que era dele, 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 ele vendeu tudo. Foi tudo para o espaço, para o carteiro. Jogo. E não deu condições nenhuma de recuperação. E morreu também, na miséria, nosso querido Reginaldo Rossi. Calbi Peixoto. Quem não conhece dos anos 50, 60, 70, 80, Calbi Peixoto? Alguém que lhe disse a sorrir, que descendo a cidade, ele ia subir. Calbi Peixoto foi um fenômeno. Calbi Peixoto, ele cantava para as mulheres que rasgavam as suas roupas de tanto sucesso que era. Ganhou muito dinheiro. Chegou a ter mais de 21 apartamentos. Olha quanto. Porque se investia muito em imóveis naquela época. E ele chegou a ter 21 apartamentos. Perdeu tudo. Você pergunta para mim como é que ele perdeu. Foi dano. Os empresários tomaram. Uns fizeram coisas horríveis com ele financeiramente. Não sabia administrar coisa nenhuma. E acabou indo a óbito, morrendo, deixando dívidas e não deixando nada. Também morreu numa situação financeira muito difícil. Nosso querido Calbi Peixoto. O homem que consagrou Conceição. Tunico e Tinoco. A dupla do Brasil. A dupla que começou tudo no Brasil. Moreninha linda e outras canções maravilhosas. Fizemos a última viagem. Todo mundo. Foi lá para o Zé. Essa dupla ficou numa situação. Eram irmãos. Ganharam dinheiro. Não tanto naquela época como o de hoje. Porque hoje se ganha muito mais. Mas naquela época também ganharam dinheiro. E aí o irmão Tunico morreu. E o Tinoco ficou numa situação tão difícil. Se não é o Sérgio Reis. Se não são os amigos para ajudar. Ele não tinha dinheiro para pagar o hospital. Para pagar os remédios. Olha que ponto nós chegamos. Que pena que essa dupla Tunico e Tinoco. Também nessa situação difícil. Quando eu falo a dupla. Mas muito mais o Tinoco que ficou aí. Depois que o irmão faleceu. Morreu numa situação muito difícil. Financeiramente falando. Nelson Nede. Ô meu Deus. Nelson Nede foi outro. Que ganhou dinheiro. Ganhou no exterior. Fez muito sucesso lá fora. Fez muito sucesso aqui dentro. Vendeu discos. Fez shows. Perdeu tudo. Perdeu tudo que você pode imaginar. Chegou no final da vida. Ele não tinha dinheiro para mais nada. Ele era custeado por amigos. Por pessoas que ajudavam. Por pessoas que se interessavam por ele. Pessoas que fizeram amizade com ele. E mantiveram essa amizade pela sua vida. Nelson Nede. Coitado. No final morreu. Numa situação quase que miserável. Nem dinheiro para pagar o seu enterro. As suas despesas. Problema de hospital. Nada disso tinha mais dinheiro. Que coisa triste o final do Nelson Nede. Nosso querido Nelson Nede. Mas tudo passa. Tudo passa. Whitney Houston. Também entra nessa lista de pessoas que não souberam administrar os seus bens. Seu dinheiro que ganhou. Administrar sua carreira. Cantava demais. Talvez uma das maiores cantoras do mundo. E ela foi perdendo tudo. No auge da sua carreira. Envolvida com drogas. Envolvida com homens errados. Com coisas erradas. Foi perdendo o seu dinheiro. Muitas drogas. Não sabia onde investir. Com quem saía. Com quais as amizades. Quem é de quem não estava o seu patrimônio. E aí foi caindo, caindo, caindo. Chegou o final. Ela não tinha dinheiro para mais nada. Estava devendo todo mundo. Devendo advogados. Devendo imposto de renda lá nos Estados Unidos. E essa cantora maravilhosa. Que fez filmes. Que fez tanto sucesso no mundo inteiro. E até hoje ainda faz. Porque ela morreu. Mas a sua voz está aí. Ela também morreu em uma situação financeira muito difícil. Quase que na miséria. E esses foram alguns dos artistas. Nós temos uma lista aqui de outros que podemos fazer em um outro vídeo. Você concorda? Você sabia disso? Participe. Compartilhe. Dê sua opinião. O seu comentário é importante. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui com o nosso canal. Para servir a você. Que gosta de música. Que gosta desses assuntos. Que acompanha o mundo artístico. Um abraço para todos. E até a próxima. E até a próxima.